Vou por Uruguayana no fim de semana Ver os pirilampos se multiplicando Um touro berrado na costa do mato do Ibirucai Se eu pudesse ontem eu já tinha ido Num vagão de carga desse esquecer vai Matar a saudade de tomar um banho no Rio Uruguay Se eu pudesse ontem eu já tinha ido Num vagão de carga desse esquecer vai Matar a saudade de tomar um banho no Rio Uruguay Vou saber das novas da Santana Velha Pescar um dourado no Rio Ibicui Pegar a guitarra e atravessar a barra do Rio Quaraí Vou passar a ponte num trote chasqueiro Eu sou missioneiro não me leve a mal Embora cestroso vou arrastar o toso na banda oriental Vou passar a ponte num trote chasqueiro Eu sou missioneiro não me leve a mal Embora cestroso vou arrastar o toso na banda oriental Já arrumei a mala, afiei a tesoura Travei as esporas para não cair Levo a mala cheia de quinquilharias que vão me servir A chave de arame eu vou levar comigo Velha ferramenta de trabalhador Ainda tenho cisma do serviço bruto Sou alambrador A chave de arame eu vou levar comigo Velha ferramenta de trabalhador Ainda tenho cisma do serviço bruto Sou alambrador Vou pra Uruguayana no fim de semana Ver os pirilampos se multiplicando Um touro berrando na costa do mato do Ibirocay Se eu pudesse ontem eu já tinha ido Num vagão de carga de se esquecer vai Matar a saudade de tomar um banho No Rio Uruguay Se eu pudesse ontem eu já tinha ido Num vagão de carga de se esquecer vai Matar a saudade de tomar um banho No Rio Uruguay Vou pra Uruguayana no fim de semana Vou pra Uruguayana no fim de semana Vou pra Uruguayana Matar a saudade de tomar um banho